A equipe de endemias de Alto Araguaia está realizando trabalho de bloqueio em toda a cidade. Nesta quinta-feira, foi a vez do bairro Boiadeiro. O trabalho foi feito com duas bombas. O agente Janus Cleito explicou que esse veneno não faz mal à saúde humana. E o objetivo é matar o mosquito ainda voando. Esse trabalho é feito o ano inteiro, na cidade inteira. E em todos os locais da cidade. Nós fizemos a cidade inteira e agora nós estamos nos pontos mais críticos da cidade. Mas o trabalho é na cidade inteira. Esse veneno mata apenas o mosquito que está voando. Isso, esse veneno só mata o mosquito quando ele está voando. Não faz mal para a saúde, não faz mal para a população. Ele não faz mal para o meio ambiente também. É só mesmo para combater o mosquito. Ele percorre 30 metros. A bomba lança ele 30 metros. É por isso que toda vez que nós vamos fazer, nós fechamos o quarteirão inteiro. Porque o quarteirão tem 100 metros, nós fechamos ele inteiro. Ele mata o tibia, ele mata a moriçoca também. Só que ele mata. Só que se a população não contribuir com a gente, não fazer a parte dela, estando limpando seus quintais, deixando tudo organizado, não vai adiantar. Nós vamos continuar batendo veneno. Vamos bater veneno o ano inteiro e infelizmente vai continuar tendo as causas. Nós, inclusive, estamos aqui pedindo para a população, para a população ajudar. Fazer a parte dela, limpar seus quintais. Evitar de deixar o quintal sujo, que não é só lata, não é só sacolinha. É o mato. Uma folha que está também gera larva. E a larva, o ovo, com três dias, ele já vira mosquito. É por isso que o carro de dengue está muito alto. Como nós já fechamos o ciclo da cidade inteira, nós estamos batendo as notificações. Está tendo os carros de dengue, nós estamos indo e fazendo aquele bairro lá. Sem a notificação, então, a equipe não vai. Sem a notificação, a equipe não vai. Só que quando a pessoa vai no PS, ela já é notificada e automaticamente já vai para nós lá. Aí nós estamos fazendo. E outra coisa também muito importante, avisar a população que esse veneno não faz mal para a saúde. Quem quiser, quem tiver e quiser abrir as portas para nós bater nos seus quintais, para nós estarmos combatendo, fazendo um combate mais intensivo, pode ficar tranquilo, não mata cachorro, não mata gato, não faz mal para a pessoa. Ele não é prejudicial à saúde.